Ninguém fica grande antes de ter sucesso pequeno. Fique ligadinho aí que eu vou explicar pra você melhor. Meu nome é Majly e você está no canal Queen It. E porque é Queen It, você já sabe, né? Rainha, aqui é você, minha filha. Cozinha limpa, cuida de casa, cuida de filho e ainda empreende online. Esse título é seu. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma notificação. Porque esse mês é enxurrada de vídeo. É vídeo todo dia. Vai ser incrível. No final desse mês eu quero ver a transformação na tua vida. Último recado. Daqui uns dias eu vou dar uma aula sensacional. Ensinar você a dominar essa rede social sem enrolação, sem choro nem vela. Clica no link da descrição desse vídeo pra se cadastrar e não deixar passar a data. Vai ser muito, muito, muito importante ter você lá, viu? Então vamos lá. Uma grande ilusão é achar que você vai ficar grande sem ter que passar pelo vale, pelo momento mais insuportável que é ter sucesso quando você é pequeno. Uma grande ilusão é achar que você vai ficar grande sem passar pelo momento mais difícil, que é ser pequeno. É muito difícil ser pequeno, gente, mas todo mundo começa da mesma forma. Porque imagina só, se você começa grande e sua proposta, o que você tá oferecendo é ruim, ou sua mensagem não é como você gostaria, imagina o trabalho que vai ser retirar toda essa informação da cabeça de muitas pessoas. Ou o impacto que isso vai ter na vida de muitas pessoas. Todo mundo falando, todo mundo metendo pau, todo mundo fazendo review ruim, falando que teu produto é uma merda. Imagina, agora quando você começa pequeno, você consegue ir moldando essa mensagem pra que ela chegue no finalmente ali, do jeito que você queria que essa mensagem ficasse. E aí, finalmente, quando você tem essa mensagem polida e lapidada, você consegue propagar pra mais pessoas e gerar uma transformação em massa. Ninguém começa grande. Quem nasce grande é monstro, gente. Vocês têm que parar com essa ilusão de, tipo, ah, eu vou ficar pequena até quando? Gente, é ótimo ser pequeno no começo. Claro que não é bom ficar pequeno pra sempre. Mas no começo é muito bom ser pequeno. Porque imagina se você fala alguma coisa errada. Imagina se você ensina algo que, sei lá, não tá dentro do que deveria tá. Agora imagina essa mensagem pra um montão de gente juntas. Todo mundo recebendo, todo mundo falando mal, todo mundo comentando, todo mundo, aquele chumbo velho de hater, todo mundo em cima de você. Gente, no começo é bom por isso. Só que aí o interessante é errar logo. Começa e erra logo. Pra você ir moldando. Porque, olha, esse negócio de vou me preparar demais pra começar na internet não funciona assim. Sabe quando você abre uma lojinha e aí você fala, agora eu vou colocar um monte de sapato aqui dentro, aí eu vou preparar tudo, eu vou deixar essa lojinha bem bonitinha, vou comprar sacolinhas, vou comprar tudo, vou contratar as pessoas, etc, etc. Na internet não funciona assim. Quer dizer, poderia funcionar assim, mas você vai gastar muito pra começar assim. E a internet possibilita a gente a começar as coisas antes de ter tudo pronto. E isso é maravilhoso. Isso economiza muito dinheiro do seu bolso, fora que tira uma porcentagem muito grande de falha. Porque se você falha muito pequenininho, você não tem um impacto tão grande no bolso. Agora, se você falha numa loja enorme que você abriu, e eu, quanto dinheiro que você não vai deixar ali dentro? Então agradeça esse processo de você estar pequena, analise, pole, sabe? Pega o seu produto, dá uma polida nele, coloca ele dentro do fogo pra ser testado mesmo, pra sair um diamante de lá de dentro. Pega esse carvão velho podre e faça um diamante dele. Seu conteúdo é bom, só precisa de polir. Só precisa de um polimento, um acabamento. Todo projeto que as pessoas vêm me mostrar, na maioria deles, eles são bons. Não é nada tipo assim, ah, vou inventar um novo ovo, sabe? O pessoal não chega com projetos tão doidos assim, tão... Chega com projetos até legais. O negócio é que o projeto não tá polido. As pessoas não conseguem visualizar uma forma de trazer esse polimento pra internet. Por isso que eu quero que você acompanhe esses 30 dias aqui, porque eu vou falar de assuntos muito legais, principalmente sobre essa questão de polir a tua ideia. Essa parte é uma das mais importantes. E pra mim, em todo o meu processo de lançamento, foi o que fez toda a diferença. É a proposta da pessoa tá polida. E fazer com que aquela proposta, por mais complexa que seja, ela fica clara na mente daquela pessoa que tá assistindo. É isso que você precisa fazer. O teu produto, ele não vai ser interessante se ele não tiver uma proposta e a outra pessoa entendendo. Então, faça isso enquanto você é pequeno, pra você não chegar com um número muito grande de pessoas e você não ter uma proposta clara. Porque fica realmente mais difícil. Se você tem uma proposta clara e você sabe o que você tá vendendo, as pessoas entendem e você consegue conciliar isso, o crescimento vai ser um crescimento muito mais fácil. E fora que o retorno desse crescimento vai ser muito melhor. Porque você vai conseguir monetizar mesmo com números muito pequenos. Porque esse negócio de você precisar de um milhão de seguidores pra fazer dinheiro na internet é mentira. Tem gente aí com mil pessoas fazendo mais de cem mil reais no mês na internet. Então, assim, ó. Já achei... Número é pó, né? Então, é isso, gente. Um beijo. Encaminhe esse vídeo pra alguém porque eu sei que você gostou. Por que você não estaria aqui até agora se você não tivesse gostado, né, minha filha? Pelo amor de Deus. Você tem mais o que fazer na vida. Então, encaminhe esse vídeo pra mais pessoas, viu? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!